gente, mas acuse-os daquilo que você é sempre esse ditado ele é muito real, quando a pessoa não tem caráter, fica acusando as outras daquilo que ela é, o pessoal aí da esquerda, eles não toleram não toleram o negócio deles é intolerável eles falam de sete palmos, de muita coisa de amarrar um no rabo do outro encorrentar todo mundo e falar jornalistas, jornalista comunista falou isso daí então eles acusam sempre as pessoas daquilo que eles são ex-militante faz grave acusação e desafia MST na CPI quero que a direção do MST chegue aqui e diz que fake news e eu não existo ela deu deve ter dado ali uma uma bomba ali né em cima desse pessoal aí mulher corajosa né porque não está mexendo com com pessoas corretas é perigoso quando você mexe com criminosos aí né porque pelo que ela disse estão tem muita coisa errada dentro desse grupo aí tanto é que já foi achado até arma pesada né nessas zombies essas paradas aí então todas essas paradas aí tem tem alguma parceria esses dias acharam até num lugar de um famoso aí que eu não vou nem falar o nome né acharam armas lá no lugar dele lá esse povo do amor aí eles são complicados hein gente que eu não vou nem falar que eu não vou nem falar que eu não vou nem falar que eu não vou nem falar